Muito boa tarde, muito bem-vindos ao prédio do Ministério de Relações Exteriores. Eu cumprimento o embaixador José Machimbay, da África do Sul, e em nome dele eu cumprimento todo o corpo diplomático que está aqui presente, o embaixador Márcio Galvão, que é o secretário-geral do Tamaraty, e por meio de quem eu saúdo todos os colegas aqui do Ministério de Relações Exteriores, o professor João Bosco Monte, que é o presidente do Instituto África Brasil, o senhor Cristóvão Thiel, que é o diretor do Museu do Apartheid em Joanesburgo, e que cumpriu realmente o compromisso assumido conosco de nos ajudar a trazer essa belíssima exposição. Bom, minhas senhoras, meus senhores, creio que o ministro da Cultura do Brasil deve estar chegando logo mais. Eu, antes de tratar da exposição, meus amigos, eu queria aproveitar a presença de todos para fazer uma saudação muito especial ao embaixador Fernando Abreu. Fernando Abreu, que é o secretário, subsecretário-geral para a África e Oriente Médio, e uma saudação também ao diretor do Departamento da África, o embaixador Sobreira Lopes. Eles estão nos deixando para assumir postos da maior relevância no exterior, depois de um trabalho que foi para mim um motivo de uma convivência muito feliz, que muito nos ajudaram, nós todos do Itamaraty, no desenvolvimento da nossa política africana, que foi, aliás, objeto de um artigo que publiquei ainda anteontem na Folha de São Paulo. E dar também as boas-vindas de seus sucessores, o embaixador José Luiz Machado Costa, que até há pouco estava na OEA, e que vai ser o novo subsecretário, e o novo diretor do departamento, o ministro Rodrigo Gabache, e desejar a ele muito sucesso nas suas novas funções. Eu quero agradecer também a todos aqueles que contribuíram para que nós pudéssemos fazer essa exposição em Brasília, em especial ao professor João Bosco Monte e ao senhor Cristófer Thiel, e também aos colegas da subsecretaria-geral de cooperação internacional, promoção comercial e temas culturais. Vou comentar o embaixador Santiago Mourão, que sempre me dizia, vai estar pronta a exposição no dia marcado. Eu ouvia isso com algum ceticismo, porque eu não via movimentação, mas estava tudo sendo preparado, tudo sendo arrumado, de modo que nós pudéssemos ter essa exposição belíssima aqui montada, que eu tive a ocasião de percorrer ainda ontem à noite. E agradecer também a FUNAG, o embaixador que dirige a FUNAG, agradecer a ele também todo o seu trabalho, o embaixador que está indo agora nos representar na Austrália. Muito bem. Meus amigos, eu tive a ocasião de visitar o Museu do Apartheid em Joanesburgo, há dois meses. E ali eu tive o privilégio de conhecer o senhor Cristófer Thiel, que já tinha contato com o Brasil, com a cultura brasileira, sabia o quanto para nós, brasileiros, a figura do Mandela era uma figura luminar. E quando eu propus a ele uma colaboração que nos ajudasse a trazer a exposição para o Brasil, a exposição especial sobre Mandela, incorporada ao Museu do Apartheid, nesse ano que é o centenário do Mandela, ele imediatamente se entusiasmou com a ideia e começamos a trabalhar com o professor João Bosco e com a nossa equipe. E aqui está a exposição que vai ficar aqui no Itamaraty, neste ano em que toda a humanidade comemora os cem anos dessa extraordinária figura que, aliás, eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente. Quando Nelson Mandela, antes da sua eleição presidencial, fez uma volta pelo mundo buscando apoios e ele esteve em São Paulo. Eu era vice-governador, fui recebê-lo no aeroporto. Fazia um frio enorme, um frio de rachar em São Paulo, inverno paulistano. E ele desceu desprevenido, com um terno leve, sentindo frio. E nós providenciamos um sobretudo para o Nelson Mandela, que ele, quando foi embora para a África do Sul, ele mandou entregar para o dono do sobretudo. Ele dizia, e essa frase está aí em um dos painéis, que ele não era um ícone, não se considerava um ícone. Ele era uma figura excepcional, evidentemente. Uma figura, uma das grandes figuras do século XX. Mas não se considerava um ícone. E quando nós lemos esse último volume de cartas que ele escreveu da prisão, que foi editado por uma neta dele, nós vamos ver um Mandela que, claro, ali nasquelas cartas ele não poderia se... não se vê ali o líder político, o combatente da liberdade, enrazando a censura férrea que cercava sua correspondência. Mas nós vemos o Mandela companheiro, o Mandela amigo, o Mandela pai, o Mandela marido, alguém de carne e osso, de sentimentos, que teve medo, que superou o medo com uma coragem extraordinária e, sobretudo, aguentou aquela aprovação, a aprovação a cair do nosso Ministro da Cultura. A aprovação de 27 anos de cárcere. E quem visitou o cárcere em que ele passou a maior parte do seu tempo de prisioneiro, em Robin Allen, pode avaliar o tormento. O tormento em que o principal desafio era manter a sua dignidade. Em nenhum momento admitir desrespeito a ele ou a nenhum de seus companheiros. E mais ainda, num determinado momento, e quem lê o seu Long Walk for Freedom, vê que ele passa a ser também o defensor da dignidade de todos aqueles que estavam encarcerados, mesmo aqueles prisioneiros de direito comum. Nunca admitiu ser tratado com menos cabo. Até mesmo quando ele exigiu calças cumpridas. E, aos poucos, ele foi ganhando a estima e o respeito dos seus próprios carcereiros. Foram 27 anos de alguém que, desde a sua juventude, se dedicou a uma causa que é uma causa do seu povo, mas que é uma causa da humanidade. Ele teve, ao lado de figuras extraordinárias, e eu me lembro, para não citar outras tantas, eu citaria o Oliver Tambo, Mandela foi quem concebeu, estrategicamente, todo o desenrolar da luta de libertação. a partir da ênfase na libertação de toda a África do Sul. Mandela se colocou contra as divisões raciais, inclusive no movimento de libertação. Eram todos seus irmãos, seus companheiros de luta. E muitos deles pagaram com a própria vida, brancos, boers, ao lado de negros africanos, sul-africanos, ao lado de descendentes de hindus, pagaram com a sua vida o preço dos seus ideais. Mandela, desde a concepção estratégica até a grande luta de massas, os grandes movimentos de recusa, recusa, movimentos de recusa cívica, movimentos de levante armado, diante da total intransigência do governo do Apartheid. Mas Mandela percorre todo este itinerário. E dentro da prisão foi um fator de inspiração, de exemplo. E que acabou sendo a prisão de Mandela um fator de mobilização da indignidade, determinação internacional e do isolamento do regime do Apartheid. Mandela foi isso. Nesse sentido, sim, foi um ícone. Mandela encarcerado era todo um povo encarcerado. Mandela encarcerado era o símbolo daqueles que lutavam contra a discriminação racial, contra a violência. Mandela acabou sendo, ao longo da sua... sendo preso, contribuindo para o isolamento internacional desse regime odioso. E Mandela, quando sai da prisão, nos dá o exemplo, o exemplo da tolerância, o exemplo do perdão. Não do esquecimento, mas do perdão. A vontade de construir, estendendo a mão para aqueles que promoveram o regime do Apartheid, visitando a viúva de um dos líderes do período mais duro do Apartheid. E este é um exemplo que fica para todos nós, fica para o Brasil. Quando nós precisamos superar ódios, precisamos compreender a riqueza da diversidade de opiniões e fazer dessa riqueza da diversidade buscar os pontos de convergência e as resultantes de força que surgem do entrechoque de opiniões. Portanto, meus amigos, quando nós trazemos aqui essa exposição do Mandela, nós estamos também homenageando uma tradição nossa do Itamaraty, que foi participante do movimento contra o Apartheid, pelo isolamento internacional do regime racista da África do Sul. E ao homenagear Mandela, nós homenageamos também esse país amigo, esse país irmão, que é a África do Sul. Vale a pena visitar a África do Sul. Vale a pena visitar esse país vibrante. Esse país que há 25 anos atrás ainda era um país banido, um país párea, um país do ódio, um país do racismo. Hoje é um país moderno, um país com o qual o Brasil tem enormes afinidades em todos os planos, inclusive participando ao lado da África do Sul em arranjos internacionais da maior relevância, como o BRICS. Eu já falei demais, eu quero que aproveitem, desfrutem e se emocionem, como eu me emocionei, quando pela primeira vez eu vi essa exposição. Muito obrigado. Aplausos Nesse momento, fará uso da palavra o senhor João Bosco Márcio, presidente do Instituto Brasil África. Senhor ministro Aloysio Nunes, senhor ministro de Relações Exteriores do Brasil, embaixador Joseph Massimbi, e a quem eu dirijo a palavra a todo o corpo diplomático, senhora Maria Hollenberg, primeira-dama do Distrito Federal, embaixador Santiago Mourão, subsecretário-geral de Cooperação Internacional, Promoção Comercial, e Temas Culturais, embaixador Sérgio Moreira Lima, presidente da Fundação Alexandre Guzmão. É um prazer muito grande estar neste dia em que nós inauguramos no Palácio Itamaraty a exposição que comemora o centenário de nascimento de Nelson Mandela. E eu vou ser bastante breve, embaixador Aloysio Nunes já falou tudo o que nós poderíamos ouvir da história do Mandela, a sua emoção. Embaixador, eu tive a primeira visita à exposição em 2012, quando conheci o Christopher, e nós começamos a pensar em trazer a exposição para o Brasil. E é um privilégio muito grande para a cidade de Brasília, para as pessoas que estão aqui, mas também para os visitantes conhecerem, numa visita rápida, em painéis que mostram seis fases da vida do Mandela. E tudo que eu possa dizer aqui sobre o Mandela vai ser absolutamente redundante, porque a história do Mandela já está contada, mas para nós é motivo de muita alegria. O Instituto Brasil África, quando foi fundado, tinha a perspectiva e tem de atrair, e de unir interesses brasileiros e africanos. Então tem uma figura mais importante para selar a ideia de união, de juntar pessoas diferentes em torno de uma agenda comum, embora as pessoas pensem diferente. A perspectiva que o Mandela trouxe para nós está nesta exposição. Eu queria agradecer, ministro, o esforço do time que o senhor tem, aqui em três semanas praticamente nós realizamos essa exposição. Quando o senhor disse que estava cético, eu entendo... É aquele ceticismo para estimular as pessoas. É o ceticismo da razão combinado com o otimismo da vontade. Mas nós sabemos que quando nós temos o nome do Mandela na nossa agenda, não pode ter improvisa, e eu sei que o Itamaraty não improvisa. Eu tenho percebido isso nessas três semanas em que nós trabalhamos arduamente. Para vocês terem uma ideia, eu cheguei hoje pela manhã, de uma viagem longa, e eu estava à distância acompanhando o trabalho da minha equipe, e eu tinha certeza de que a figura do Mandela não podia ter algo melhor do que nós vemos aqui. Eu queria agradecer ao Christophe Thiel. O Christophe, o seu português é bom, eu acho. O Christophe já tem a quarta vez que ele vem à Brasília, e eu tenho certeza de que esta quarta vez é uma oportunidade de ver um sonho que nós iniciamos há pouco tempo, mas que agora se materializa. A exposição começou em Fortaleza e termina aqui em Brasília. E nós sabemos que este presente que a cidade de Brasília recebe, os visitantes, num privilégio que nós temos como organizadores, mas também com a organização do Ministério de Relações Exteriores, é uma grande oportunidade, meus amigos, para que o Palácio do Itamaraty albergue uma exposição que certamente ficará na história da cidade de Brasília, mas também para o Brasil. Eu agradeço a todos a presença e espero que nesses dias em que a exposição estará aqui no Palácio do Itamaraty vocês possam trazer mais pessoas. A figura do Mandela não pode ficar guardada nessas quatro paredes. Esses vidros, eles precisam estar abertos. O Palácio do Itamaraty precisa estar aberto para a população que mora aqui e para os visitantes, para conhecer em painéis, em vídeos, a história do grande Nelson Mandela. Muito obrigado a todos. Obrigado. Muito obrigado. Márcia. Está aqui a Márcia Hollenberg, esposa do nosso governador. Márcia, sabe que eu, quando era secretário-geral da presidência, trabalhava lá no Palácio do Planalto, e um deputado distrital me fez chegar a uma proposta, de abrir o Palácio para visitação, por causa das obras de arte que tem lá. E eu falei com o presidente Fernando Henrique e, obviamente, concordou. E esse programa, até hoje, é um grande sucesso. E quem me deu essa ideia foi o deputado distrital Rodrigo Hollenberg. E eu me lembrei desse assunto agora, recentemente, porque nós estamos cogitando fazer isso aqui também no Palácio do Itamaraty, que já é objeto de visitação, mas queremos transformar isso, dar um tratamento de museu a todo esse acervo. Obrigado. Muito bem. Quem vai falar agora? É up to you. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Obrigado. First, your excellencies ambassadors and heads of mission, senior government Brazilian officials, the minister of culture, Sergio Altao, ambassador Lima, Ambassador Rao and Professor Monchi the President of the Brazil Africa Institute and Mr. Christopher Till as well the curator of the Apatheit Museum in South Africa and the curator of this very exhibition it gives me the greatest of pleasure and honor to be part of this important occasion of the launch of the Nelson Mandela Exhibition which will be here for more than three weeks I am very pleased to inform you that I had the privilege to walk Robben Island and to walk into Nelson Mandela cell with Minister Nunes when I was working with Minister Nunes in Robben Island his wife asked me a question and I never thought I would repeat that she said she said to me I do not see tears rolling down your cheeks I said actually they are you may not see them they are not rolling down my cheeks because my heart is filled with joy it is filled with peace it is filled with reconciliation my heart is filled with dignity because that's what Nelson Mandela bequeathed to us South Africans the resilience that you saw in his face is in our hearts that's why you do not see Mrs. Nunes tears rolling down our cheeks I am very grateful to associate myself Minister with President Temer and his government and the Ministry of Foreign Affairs and yourselves for bringing this occasion together I must thank as well Professor Monji and my friend Christopher Till I know that this is an exhibition that many people around the globe would want to have but they insisted on bringing it to Brazil first I am very very appreciative of that and thank you very much ladies and gentlemen your presence here this evening is testimony to who Nelson Mandela was I'm tempted to say to who Nelson Mandela is because Nelson Mandela's values Nelson Mandela's principles still live amongst us in our hearts in our doings and in our deeds thank you very much for coming here in your numbers Mandela belonged to a heroic generation of freedom fighters that generation understood their mission they understood their mission because it was a generation that was selfless to that mission they were faithful to that mission of fighting for freedom and I'm pleased to say that that generation has fulfilled their mission what remains today is for me and you to emulate a mission that they carried out successfully and how do we emulate that mission my view is as informed yesterday by two young ladies they asked me a question what does freedom mean to me I had never been asked that question but last night I was asked that question and I said to them freedom to me means living my life to the fullest making sure that I live my life to the best of my ability in order to assist the next person that is underprivileged next to me that is the meaning of freedom to me and that is what Nelson Mandela Walter Sisulu Mama Sisulu Oliver Tambo many leaders of that generation have bequeathed to us Nelson Mandela viewed life through a prison a prism of hope as he negotiated the trails and tribulations of his life to ultimately become a colossus of our day his life story is a classic example of the triumph of the human spirit without doubt Madiba remains the epitome of peace hope humility and reconciliation as I said earlier on our duty to emulate his life of struggle is to be the legacy and to actualize Madiba's vision of a peaceful stable and prosperous world we are more than humbled by your presence here you bring tears of joy to our cheeks thank you very much for coming challenge love you know can you leave you and ama